Se você tem um sonho da casa própria, este vídeo é pra ti. Eu quero que você assista esse vídeo do princípio até o final. Tenho certeza que este vídeo vai te servir de alguma coisa. O que é que vocês têm aqui à venda? Aqui temos casas inacabadas, lotes de terreno, terrenos pra casa e terrenos pra loja. Onde é que vocês estão localizados? O Zango, pra quem entrará no direito, depois da Shoprite, temos o Banco Bic, o BFA. Após o Banco BFA, a primeira entrada à direita, aquela rua asfaltada no final da rua. Da via principal do Zango até aqui, leva quanto tempo? Pra quem vem de transporte, menos de dois minutos. Tem uma rua asfaltada ou vem uma rua asfaltada? Tem uma rua asfaltada, totalmente asfaltada. Tem duas vias, pode vir pela via expressa, antes da nova clínica. A clínica, a entrada da nova cidade da China, o shopping dos chineses que estão a fazer aqui. Já temos a entrada, também menos de cinco minutos até o projeto. Quanto é que vocês estão a vender as casas inacabadas, já que é uma promoção? Estamos a vender no valor de 6 milhões e 500, uma casa inacabada. Levantamento de alvenaria, 6 milhões e 500, pagamentos em parcelas. São quantos quartos? Uma T3. T3? Uma T3, um quarto suíte, uma sala vasta de 8 metros por 5, uma cozinha também ampla, de 4 por 3. E um quintal chega a carro? Dois carros, dois carros grandes, se for carros pequenininhos, cabe aí uns 3. A parte de trás ainda é grande, dá para fazer uma boa cena, estamos a falar que é um bom anexo, uma boa cozinha. O projeto é Vila Cambau, casas T3 e não só, também eles têm terreno, têm terreno à venda, né? Os lotos são iguais, os lotos daqui 20 por 15, o valor não muda, são 3 milhões de quadras, também podem pagar em duas parcelas. Mas temos terrenos para lojas, terrenos para lojas temos terrenos de 15 por 8. São um espaço grande que está aqui, mas é tudo casa, não tem escola, não tem clínica, não tem nada, é mesmo, só se tudo casa, quer dizer, estamos doentes, vamos mais em outro sítio, como é que é então, mano? Nós temos a área do colégio, temos a área, na parte das lojas, tem pessoas que já compraram e estão a fazer farmácia, posto médico, tem clientes daqui que já compraram e, assim, cada um tem a sua atividade, alguns compraram especificamente para criação de posto médico, criações de farmácia, lojas. É um espaço grande mesmo, é grande. São quantas casas? Estamos num espaço de 22 hectares. 22 hectares, quantas casas tem aqui? Atualmente com 300 casas. É isso aí, mano, se você é o jovem que tem o sonho da casa própria, está aqui a oportunidade de promoção na Vila Cambau, casa 6 milhões e 500, onde você pode pagar em parcela, mano, pode pagar em parcelado. E também tem terrenos à venda e você também pode pagar parcelado, né? Como a gente fala, é um bairro grande, onde vocês ouviram o senhor Leonel falar, tem projetos para escola, para farmácias, colégios, centro recreativo, campo desportivo e tudo mais. Então, eu te aconselho você a numaiar, da estrada do Zango, a estrada principal do Zango até aqui, menos de 5 minutos. Da via expressa que tem aqui também são menos de 5 minutos, família. É um mambo que você também liga, pergunta como é que a coisa funciona, quais são as políticas dele. Já tem uma rua que está aqui asfaltada e em causa de segurança, só para você ter noção, eu ao entrar, isso está, é todo fechado, é um projeto fechado, hein? Fica a saber, é um projeto fechado. Tem umas seguranças aí, eu já vi aqui mais de 3 seguranças andarem aqui. Tem uma esquadra que está aqui do Zango Zero, família. É muito perto daqui para a Vila Pacífica, ali os prédios do Zango, como a gente chama, do Zango Zero. É perto também, é menos de 5 minutos. Então, eu te aconselho você a ligar, tirar as tuas conclusões e depois, posteriormente, você entrar em contato com o senhor Leonel, eu vou deixar os números, porque é para vocês ligarem, tirarem as vossas dúvidas. Meu nome é Newton da Costa, e aqui com o Leonel da Satisfação Rápida. Vamos lá!